Dilma fez o Brasil crescer menos que a maioria dos países da América do Sul. Dilma fez o Brasil ter as mais altas taxas de juros do mundo. Dilma fez o Brasil ter a maior carga de impostos da nossa história. A mudança é 45. Eu tenho 85 anos, não preciso mais votar. Há muito tempo que eu não preciso mais votar. E há muito tempo que eu faço questão absoluta de votar. Especialmente porque eu acredito nas pessoas. Como acredito agora que mudança de verdade é aécio. O início do segundo turno foi muito importante para o nosso projeto de mudança. Nós recebemos inúmeros apoios. O apoio, por exemplo, do partido e da família de Eduardo Campos. O apoio da Marina. E o apoio de outras importantes forças políticas, mas também da sociedade brasileira. As forças que querem mudar, elas estão cada vez mais unidas em torno do mesmo projeto. Um novo e ousado projeto de país. E essa força, ela é fundamental para que a gente possa mudar de verdade as coisas no nosso país. O segundo turno também começou marcado por muitas agressões. O que é uma pena. Olha, eu não tenho o menor problema em aceitar críticas. Isso faz parte do jogo político e de toda a campanha. Mas quando a crítica se transforma em ataque, e quando esse ataque se transforma em mentira, e mais grave ainda, quando a mentira é anônima, aí a campanha vai para a lama. E quem pede com isso, claro que é você. Mas se ser atacado é o preço que uma pessoa tem que pagar para melhorar a vida da nossa gente, se esse é o preço que eu tenho que pagar para resgatar aquilo que o Brasil tem de melhor, Então, esse é um preço muito pequeno. Não é nada comparado aos problemas que a nossa gente enfrenta todos os dias. Olha, eu sou candidato a presidente porque eu acredito e acredito do fundo do meu coração que o Brasil tem tudo para ser um país muito melhor para a sua gente. Eu acredito em valores. Esses valores que a gente aprende em casa muito cedo. Valores como a decência, o respeito, a honradez. Um governo sem esses valores perde o rumo, não vai a lugar algum. E quem paga a conta é o cidadão. Foi o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Faltou generosidade, faltou respeito, faltou ouvir os brasileiros. Mas tudo isso já está ficando para trás. Pela frente nós temos é muito trabalho. Temos que dar um jeito na saúde, dar um basta na violência, fazer o Brasil avançar de novo. O Brasil, minha amiga, meu amigo, não precisa só de um bom presidente. Ele precisa de todas as pessoas de bem que amam esse país e que estão dispostas a deixar as diferenças de lado para construir um futuro melhor para todos. Essa é a grande mudança em que eu acredito. Um Brasil mais forte, um Brasil mais moderno, um Brasil mais justo para todos. Hoje, todos aqueles que querem mudar têm que estar unidos. E juntos, nós vamos dar um grande passo. Vamos ganhar as eleições do próximo domingo e dar ao Brasil um governo que há muito tempo todos nós brasileiros merecemos. Música 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 que começa a partir desse entusiasmo, dessa crença das pessoas que com seu voto podem ajudar a fazer um país diferente, a partir do dia 26 do próximo domingo, pode se transformar numa nova realidade. Nós merecemos um país que cresça, que se desenvolva, que respeite as pessoas independente da sua religião, da região onde vivam, um país que se desenvolva em benefício de todos. Cada abraço que eu recebo, cada sorriso, cada palavra de afeto, de confiança, isso revigora em minha crença de que nós podemos se mudar o Brasil. E a você, que ainda não tomou a sua decisão, que está avaliando a proposta dos dois candidatos, eu te faço um convite, venha com a gente, que você vai se orgulhar muito de um governo decente e eficiente, um governo que vai mudar de verdade o Brasil. Veja agora algumas propostas de Aécio que vão ajudar a mudar o Brasil. Segurança. Aécio vai controlar com maior rigor as fronteiras do Brasil, por onde entram as armas e as drogas que alimentam a violência, e aumentar a repressão e punição ao tráfico. Com o programa Guardiões das Fronteiras, nós vamos controlar com muito mais rigor as fronteiras do Brasil, que é por onde entram as armas e as drogas que alimentam aqui a violência. Saúde. Na saúde, Aécio vai organizar e fazer funcionar melhor o que já existe. Vai criar os consultórios populares de saúde, para acabar de vez com a demora das consultas com especialistas. Vamos investir na saúde 10% do que o governo arrecada com impostos e contribuições. Aécio também vai fazer 500 centros saúde de uma vez, com consultas, exames e remédios juntos, num único lugar. Uma hora marcada e transporte exclusivo. Isso é respeito e atenção. Educação. Aécio vai levar para todo o país o programa Poupança Jovem. Para que os jovens concluam o ensino médio recebendo uma poupança no final do curso. A cada ano, o governo deposita um valor que o aluno poderá sacar no final do curso para iniciar uma nova etapa em sua vida. Aécio vai fundar a nova escola brasileira e ampliar a escola em tempo integral. Vamos equipá-las adequadamente e garantir avanços na formação e na remuneração dos professores. Eu acredito claramente que o Aécio vem com todas essas mudanças para que assim possamos estar no mesmo patamar. Seja nordestino, seja pessoas do sul, sudeste, enfim. É o povo. O povo brasileiro querendo mudança. Aécio melhorou Minas, melhorou Ouro Preto e vai melhorar o Brasil. Eu acho que foi bem a cara da mudança mesmo. A força que o Brasil precisa chamou a Aécio. Isso aí. Brasil chamou, pode vir, pode chegar. Por esse país inteiro, a mudança tá no ar. Olha o Brasil chamou, pode vir, pode chegar. Juntando o país inteiro, ninguém vai nos segurar. Quem tá querendo crescer? Quem tá querendo mudar? Quem quer um país melhor funcionando? Vem também, vem pra fazer o gigante levantar. Que a mudança começou e o futuro já mandou chamar. Avisou, 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 avisou. Agora é Aécio, vamos lá. É o Brasil inteiro querendo mudar. Agora é Aécio, vamos lá. É o Brasil inteiro querendo mudar. Agora é Aécio. Aécio, presidente. Preste atenção no que a presidente Dilma afirmou no debate da Record no domingo passado. A integração do São Francisco tá em pleno vapor. Obras de transposição do Rio São Francisco em Cabrobó, em Pernambuco, no dia 13 de outubro de 2014. Enquanto a maior obra de infraestrutura hídrica do Brasil, a transposição do Rio São Francisco, se arrasta por sete anos, 12 milhões de sertanejos enfrentam a seca no Nordeste. E com ela, a fome, a miséria e ver o seu gado morrer pela falta de água. Este é um canal de irrigação do Rio São Francisco. Aqui onde eu estou, deveria estar coberto pelas águas vindas do rio. A promessa aqui era pra 2013, tá tudo pronto, né? E agora 2013 já passou, 2014 já tá passando. Promessa pra 2016, mas não acredito que saia não, né? A obra está orçada em 8 bilhões e 200 milhões de reais. Quase 4 bilhões de reais a mais do que o previsto em seu início, em 2007. A transposição do São Francisco, a todo momento, enfrenta paralisações, problemas de projeto e obras tendo que ser refeitas, enquanto quilômetros de canais ainda na terra esperam pelo término. Às vezes amanhece o dia e a gente fica imaginando, pensando, será que eu vou estar viva quando esse canal funcionar? A gente não quer mudar? Não fomos pra rua o ano passado, o Brasil inteiro, por mudança? Então, agora é a hora, aproveita, porque a mudança de verdade, como a gente quer, é Aécia.